Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, seguinte, trouxe dois carros, cara, que na minha opinião são dois carros assim São muito parecidos na proposta dos carros, em questão pra gente que gosta de carro e tudo mais Só que são carros muito diferentes também, em questão de como o carro é, se o carro é confortável, se o carro não é Em questão de espaço, em questão de aparência, em questão de proposta, os carros são muito, mas muito diferentes Quero mostrar pra vocês, sem fanatismo, sem nada, são dois carros, os dois são meus carros, são dois carros que eu gosto muito Tanto o Onix Turbo, quanto o Up TSI, cara, vai ser bem legal esse comparativo, vai ser bem legal falar o ponto positivo e o ponto negativo de cada carro Então galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia eu trago conteúdo novo, tô sempre trazendo coisa diferente pra vocês Contudo diferente, projeto diferente, então se inscrevam aí, pra vocês não perderem nada E galera, vamos lá, vamos começar pelo Up, que o Up já é um carro de um projeto mais antigo, que vocês já conhecem e tudo mais Que a maioria já teve algum contato Esse carro aqui é um carro ponto zero, tem 105 cavalos original, o motor é injeção direta Então tipo assim, ele injeta o combustível bem na cabeça do pistão ali, pulverizando o combustível Então assim, ele é mais avançado tecnologicamente do que o Onix na parte da injeção Só que isso traz um lado ruim também Por ele ter essa injeção direta, a manutenção dele é mais cara A manutenção da injeção direta é uma manutenção mais cara É uma coisa que simplificaram no Onix Só que o Onix vai sempre ser um pouquinho pior o consumo do que o Up Tipo assim, andando na cidade boa, andando na estrada de boa O Up não tem como beber menos que o Onix, porque o Up é mais leve também Tem tudo isso daí O meu Up tá todo modificado, o meu Up tá Stage 3 e tudo mais Vou falar de dois carros originais, tá? E vou falar também da parte de preparação, o que eu acho dos dois carros Esse carro aqui, o Up dos novos, você vai comprar ele na faixa dos seus R$ 60 mil mais ou menos O Highline novo, o 0KM Esse meu Onix aqui, ele sai R$ 62 mil, R$ 62, R$ 63, R$ 62, R$ 900 Na versão manual, câmbio manual, turbo Essa aqui é a versão, digamos, intermediária dele, do turbo Que essa aqui é o LTZ Tem a versão LT, que é mais barata um pouco ainda E também tem na versão manual e tem na versão automática Quando eu fui comprar esse carro, aí uma coisa pro consumidor Tipo assim, muita gente não quer carro manual, quer carro automático É uma boa do Onix Porque tipo assim, no Onix, você, por alguns R$ 1.000 a mais Tipo assim, quando eu fui comprar o carro, eu queria preto Eu não queria, eu queria uma cor neutra, que é um preto da vida Que ia ficar muito louco o carro full black Só que não tinha câmbio manual do preto, só tinha automático E eles falavam que fazia o mesmo preço no automático que fazia manual Então tipo assim, depende da negociação O Up já não tem a opção automática Mas assim, é bom e é ruim Tipo, é muito bom porque pra gente que gosta de carro Qualquer Up que você vê por aí vai ser sempre câmbio manual Que é um câmbio bem mais legal de ser dirigido O câmbio do Up é melhor que o câmbio do Onix Em questão de motor, galera Tipo assim, os dois originais O Onix anda na frente O Onix anda mais que o Up Os dois, ambos originais Só que em questão de preparação Não tem como você comparar, cara O Up tá anos luz na frente Em questão de preparação do carro Porque o Up ele foi Já foi muito desenvolvido Já foi muito feito O Onix não O Onix é um carro novo Que acabou de sair Então tipo assim, não tem preparação pra esse carro ainda Todo mundo tá testando Todo mundo tá vendo o que vai fazer Vendo o que não vai Então é um projeto novo O Up não O Up já é um projeto antigo Que você consegue, igual esse carro aqui Colocar quase 200 cavalos no carro Andar sem ter dor de cabeça Andar sem problema nenhum E o carro Vai continuar sendo confiável Tem alguns problemas crônicos do Up Tem, tem problema crônico no Up Como eu falei pra vocês O problema de injeção direta A bomba de água desse carro dá problema Bico de injeção direta A cada 50 mil quilômetros Mais ou menos a galera fala pra trocar Que dá problema nos bicos de injeção direta Então tem alguns B.O.s no Up E o Onix a gente não pode falar Tipo assim Ah, de B.O. crônico Porque o carro acabou de ser lançado Mas ele acabou de ser lançado E já deu um monte de B.O. Tipo Alguns pegaram fogo Como vocês sabem Tá sendo injeção nos carros É só ir na construção Arrumar? É só ir na construção Arrumar Mas tem esses defeitos Entendeu? Tem muita coisa no Onix também Que vai dar problema ainda Que a gente vai descobrindo Os defeitos crônicos do carro Porque todo carro tem problema Eu nunca vi um carro Que você fala assim Não, esse carro aqui Não dá problema de nada Esse carro aqui Não tem um defeitinho Que dá Que costuma dar É impossível Você vai no mecânico O mecânico vai te listar Os defeitos que o seu carro Pode apresentar Em questão de espaço interno Aí matou a pau Você pega o tamanho do carro Os dois estão praticamente Alinhados de frente Olha a diferença De traseira aqui O quanto o Onix É maior que o Up É muito maior É uma diferença muito grande Aqui de frente Tá vendo? Os dois carros Estão praticamente alinhados O Onix parece estar um pouco Pra frente ainda E aqui ó O Up Tá Olha o tamanho que ele perde aqui Tem um lado bom né Porque na hora de você estacionar Na hora de você parar nos lugares E tudo mais É um carro menor Pra garagem de prédio e tal Só que você perde muito espaço interno Nos carros O Onix tem muito espaço interno O Onix O Up Assim Eu acho que o espaço interno do carro É muito bom Tipo assim Você consegue viajar quatro pessoas no carro Tranquilamente Não é um carro que você Fale Não Esse carro aqui é apertado Não O carro é muito bom Porta malas Falta um pouco Pra quando você precisa de Tipo assim Colocar mais bagagem e tal Meu carro tá desmontado galera Olha eu Tá sem nada dentro Então Não dá pra mostrar muito o interior pra vocês Mas ó O porta malas dele acabaria aqui Assim ó E ó É um porta malas relativamente pequeno Sabe Cabe uma mala grande E uma mala pequena em cima E umas sacolas na lateral dele Então tipo assim É um espaço um pouco mais limitado Pra você conseguir viajar Confortável Com família e tal Tipo assim Você tem Você e sua mulher E dois filhos Se vocês não carregarem muita Muita coisa Dá pra carregar de boa Você vê como o Up Conseguiu otimizar o espaço De porta malas dele Você olhando assim Não parece que esse porta malas aqui É muito maior que o do Up E realmente Tipo assim Na hora de você colocar a mala Não é tão maior assim Vai caber uma mala grande Vai caber uma mala pequena Do lado aqui Mais uma mala pequena em cima E espalhar um monte de sacola Então tipo assim É com certeza Sem dúvida nenhuma O porta malas do Onix É maior Mas não perde Tanto assim Pro do Up Que Cara Em questão de diversão Vamos lá Como é que é andar na cidade Com os dois carros O Up Por ele ser A turbina dele é menor Então tipo assim Ele é mais esperto na cidade Sabe É um carro que Que é mais espertinho Pra andar na cidade Mesmo original Então o Up É mais divertido Pra andar na cidade O câmbio é mais curto E tal O Onix O Onix é mais divertido Pra andar na estrada Porque ele empurra Muito mais de alta Ele vem crescendo De alta E a alta dele Continua crescendo O Up Morre de alta Então cada carro Tem a sua peculiaridade Cada carro Tem o seu lado bom E o seu lado ruim Alô E pra dirigir os dois Como que é Posição de dirigir Em questão de conforto E tudo mais Aí que tá Uma coisa que O Up Penou muito A posição de dirigir Do Up É muito ruim Porque o banco dele É alto Você se sente muito alto Tipo assim Suas pernas Ficam muito pra baixo Sabe aquela posição De sentar de caminhão Então você sente Você tem muita sensação No Up Tanto que Olha a distância Que tá esse banco aqui Daqui a pouco Vou ali no Up Mostrar pra vocês Você senta muito Mais próximo do Up Porque os pedais São mais fundos O Up não tem Regulagem de profundidade Do volante Que é uma coisa Que faz bastante diferença O banco dos dois Em questão de conforto O banco dos dois É praticamente igual Não tem muita diferença Tem o apoio de braço Central aqui Mas esse apoio Central de braço Dá dor no cotovelo Porque Esse apoio é duro Pra caramba Questão de beleza É gosto de cada um Mas pra mim Discutivelmente O Onix É mais bonito O painel Central dele É multimídia E tudo mais A multimídia do Onix É muito boa É um dos melhores multimídios Eu sempre falo isso Que é um dos melhores multimídios Que tem Os dois são pelados Em questão de acessório Tipo externo Assim O Up tem seta No retrovisor Que o Onix Não tem Os dois tem farol de milha Os dois tem O farol Nenhum dos dois É xenon Nem nada Então nessa parte externa Assim Os dois são praticamente A mesma coisa Nenhum tem lanterna de LED Tudo halógeno Aqui ó Você vai entrar no Olha como o meu banco Tá bem mais pra frente No Up Do que no Onix E o painel Eu acho muito bonito Esse volante Vem com o volante de couro Que é uma coisa Que o Onix não vem Que eu acho um pecado Não vem Só vem na versão automática É bem bonito Esse volante É bem bonito Esse revestimento em couro O painel dele Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu acho legal Eu gosto do painel O câmbio desse carro Cara Você ganha um prêmio O câmbio dele é muito bom O câmbio dele é muito gostoso de dirigir E é praticamente inquebrável Pelo que a galera já testou Por aí Em questão de potência E tal Os dois tem ar-condicionado Que não é digital O som do Up Nem compara O som do Onix É muito melhor Em questão de Dar a central multimídia Mas em questão de qualidade Por incrível que pareça O Up é muito melhor Principalmente Se você quiser ouvir A música um pouquinho mais alto Não pros outros Pra você dentro do carro O Up é mais alto As caixinhas de som O grave do Up é melhor Tudo em questão de qualidade No som do Up É melhor do que do Onix Então tem várias coisinhas assim Que não dá pra gente Tipo cara Já é um carro ultrapassado Já foi lançado Há muito tempo Foi feito alguns Alguns facelifts no carro Foi feito uma Algumas coisas até pioraram O Onix O Up novo Nem vem mais com volante de couro Não vem mais com as colunas Black Piano Então pioraram Algumas coisas No projeto do Up Mas ele falta ser reestilizado Ele já foi ultrapassado E o Onix Mesmo assim Ela ainda perde Em alguns fatores Pro Upzinho Mas assim Alô E qual que é a sua opinião Entre os dois carros Hoje Qual você compraria Tirando o canal Se o canal não existisse Mesmo se o canal não existisse Eu iria de Onix Por que? Porque o carro é É mais gostoso de guiar O carro é um modelo mais novo O carro É O carro é legal de dirigir na estrada É uma sensação nova Eu já tive o Up também Então tem essa também Mas se eu fosse Talvez se eu fosse pegar os dois Hoje Do zero Talvez eu pegasse o Up Por causa da preparação Entendeu? Porque você conseguiria preparar um Up Ah Lua Mas daqui a um ano Vai ter preparação do Onix Com certeza Daqui a um ano Vai ter preparação de Onix também Vai ter Onix Stage 2 forte Vai ter Onix Talvez até turbina trocada Então é só aguardar Que eu Possivelmente Vou estar fazendo Stage 2 Vou estar fazendo Stage 3 No Onix Stage 2 Praticamente semana que vem Acho que já está Stage 2 Já o Onix Aí Stage 3 Aí vai demorar Porque tem que ver Da onde que a gente vai arrancar uma turbina Para fazer Stage 3 Nesse carro aqui Mas cara São dois carros muito interessantes É uma dúvida assim Cruel Que não dá para eu decidir por vocês Se você quer mais um negócio Sei lá Se você quiser mais focado na parte de performance De fazer Stage 2, Stage 3 Talvez eu iria de Up Se você quiser um carro mais novo De modelo mais novo Que tem algumas tecnologias Em questão de multimídia Que o Up não tem Talvez o Onix seja a sua escolha Mas não tem como eu falar para vocês Comprem esse carro aqui Porque realmente Os dois tem as suas peculiaridades Que são apaixonantes Em cada um deles E... Sei lá É muito difícil cara É muito difícil mesmo São dois carros que eu gosto demais Apesar dos dois serem O pessoal tem muito preconceito Contra o carro 1.0 Turbo Mas eu falo Eu tive muito preconceito Quando lançou o Up Nossa Tanto que eu meti o pau no Up Que eu não gostava do carro Que ele era fake Tudo bem que ele melhorou bastante Em várias coisas Mas cara O carro é muito legal O carro é muito divertido Quando você mexe nele então Nossa O carro é divertido demais Então Tem umas coisas assim Que não dá para Não dá para negar Que os 1.0 vieram para ficar E... Para um carro dele São muito legais Espaço traseiro dos dois O Onix tem mais espaço Mas o Up também não deixa a desejar não É um espaço decente Cabe as pernas Dá para sentar alguém atrás Tranquilamente Dois lugares Principalmente no Up Do meio ali Se você colocar 3 adultos no meio Isso é louco Vai sair briga de cotovelo No Onix É apertado Mas é menos Dá para ir mais tranquilo No Onix Mas é legal E uma coisa que eu achei muito massa Também do 3 cilindros Do Onix É que ele não faz aquele barulho ruim Dos 3 cilindros Que a Volks faz Parado Sabe Ele faz uns barulhos muito esquisitos Quando você está parado Dentro do carro Você consegue escutar uns barulhos Muito esquisitos Do Up E o Onix Já corrigiram isso O Onix Contava o original Que agora tem escape Contava o original Era muito silencioso o carro Muito mesmo E para quem quer um carro Zero KM Para na cidade É isso que a pessoa espera Que o carro seja bem silencioso Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like para a gente Todo dia Eu trago conteúdo novo Estou sempre atrás de coisas diferentes Estou sempre procurando coisas novas Para mostrar para vocês Então se inscrevam aí Para vocês não perderem nada E valeu Petrohead Até amanhã E valeu Petrohead E valeu Petrohead Obrigado.